Música Moradores ameaçam interditar a rodovia Capanema Salinas E jovens de Capanema participarão pela primeira vez da Jornada Mundial da Juventude Que este ano acontece no Rio de Janeiro Você vai ver estas e outras notícias no seu Capanema Agora que já está no ar Música Olá, muito boa tarde minha amiga dona de casa, boa tarde a você que está nos assistindo Está no ar mais um programa Capanema Agora como sempre trazendo notícias em primeira mão Já deixando o nosso telefone de contato para você participar do nosso programa Você pode ligar a qualquer momento, tem um repórter de plantão esperando a sua participação Pode ligar, fazer a sua denúncia, mandar o seu torpedo Estamos à sua inteira disposição Também tem o nosso site onde você pode acessar www.sbtcapanema.net Deixar a sua opinião, a sua sugestão de pauta, a sua denúncia Quer que a gente vá até o seu bairro, até a sua rua Pode contar com a nossa reportagem que o SBT Capanema está à sua inteira disposição Hoje, terça-feira, são 16 de julho de 2013 Obrigado a todos que estão nos dando a honra e o prazer da sua audiência Uma boa tarde e um bom almoço para você Pode ficar com a gente aí Começamos falando de uma apreensão, uma caçamba E olha só, do governo do estado Essa caçamba estava a serviço da Prefeitura Municipal do município de Nova Timboteua E foi apreendida em situação irregular Quando passava pela BR-316, lá no posto da Polícia Rodoviária Federal Reportagem de Tiago Moraes Imagem de Josias Miranda, Jacó, pode pôr na tela As rodovias estaduais e federais estão com um movimento maior Como todos os anos no período de férias E as fiscalizações estão cada vez mais reforçadas A nossa equipe de reportagem esteve no posto da Polícia Rodoviária Federal de Capanema Se informando sobre os movimentos e os trabalhos de fiscalizações feitos no último final de semana Segundo o balanço informado por eles O segundo final de semana do mês de julho foi tranquilo e de pouco movimento Isso na rodovia Pará-Maranhão, que é de responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal de Capanema Apenas algumas multas foram aplicadas por conta de pequenos detalhes Que são de grande responsabilidade dos condutores Mas também ocorreu a abordagem dessa caçamba Que pertence ao governo do estado do Pará E que faz trabalho para a Prefeitura de Nova Timboteua Que fica a cerca de 25 quilômetros de Capanema A caçamba se encontrava com algumas irregularidades Como a placa de identificação que estava comprometida Além de faltar uma letra que faz toda a diferença E aumenta a dificuldade de identificação E após ser conferido o documento O carro estava com seu licenciamento atrasado Desde o ano de 2011 E ainda segundo a polícia O condutor estava com sua habilitação vencida A caçamba foi apreendida e liberada Após a chegada do secretário de transporte do município de Nova Timboteua Que fez todos os procedimentos necessários No posto da Polícia Rodoviária Federal Na tarde de hoje entramos em contato com ele E nos afirmou que agora na próxima quarta-feira O carro já está licenciado Cumprindo todas as exigências que a lei pede Fazendo assim o seu trabalho para o município de forma legal Pois é, essa caçamba foi flagrada aí na BR-316 Foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal Pega em flagrante com a placa que estava irregular A caçamba é em situação irregular Mas o secretário de transporte lá do município de Nova Timboteua Esteve lá conversando com a PRF E prometeu regularizar a situação da caçamba Meu Deus do céu, até o governo do estado está desse jeito? Ou será que é a responsabilidade do município? Eu sei que a caçamba é do governo do estado E está a serviço da prefeitura de Nova Timboteua E foi pega aí nessa situação irregular Às vezes uma falta de atenção, né? Por isso que outro dia Nós fizemos uma reportagem Sobre a documentação do veículo Para você que vai pegar a estrada agora nessas férias Nesse período de verão Muita atenção com a documentação do seu veículo Porque às vezes você se preocupa com o pneu Com o estepe Com as luzes do carro E a documentação não está em dias E você acaba passando por uma situação complicada dessa E tendo uma dor de cabeça Que às vezes atrapalha até a sua viagem E as suas férias Deixa eu te falar agora das ofertas e promoções de verão Da loja Radisco Magazine Promoções de verão Radisco Magazine Tudo em áudio e vídeo em 10x sem juros Televisores, mini systems, parabólicas e DVDs em 10x sem juros Televisor LG 42 polegadas LED Full HD Por apenas R$ 179,90 mensais Mini system Sony 900 watts de potência Somente R$ 133,30 mensais Televisor Toshiba de 32 polegadas LED Apenas R$ 109,50 mensais Aproveite as promoções de verão da Radisco Magazine A loja mais completa pra você Vai lá na Radisco Magazine E aproveite essas super ofertas de verão E a seguir, jovens de Capanema Participarão pela primeira vez Da Jornada Mundial da Juventude Rapidinho, se eu fosse você Eu não saia daí Já voltamos no seu Capanema agora Esse é o segundo bloco Antes de falar da Jornada Mundial da Juventude Deixa eu trazer pra você o recado da loja Marilar Neste verão a temperatura está subindo E na Marilar os preços estão sempre caindo Refrigeradores Maltec Duplex Uma mais nove de R$ 123,00 TV Toshiba 32 polegadas Uma mais nove de R$ 148,00 Cama Casal Belém Uma mais nove de R$ 32,00 Mesa Aço Nobre com quatro cadeiras Uma mais nove de R$ 45,10 Marilar, neste verão A loja do seu coração Então vai lá na loja Marilar e aproveite essas super ofertas e promoções Loja Marilar sempre cheia de super ofertas pra você Agora deixa eu te falar da Jornada Mundial da Juventude Jovens de Capanema irão participar pela primeira vez Da Jornada Mundial da Juventude Nós estivemos visitando o João Paulo É um desses jovens que estarão viajando na próxima quinta-feira Para o Rio de Janeiro e estivemos conversando também com a assessoria da Pastoral da Juventude Em Capanema Jacó, pode pôr aqui na tela Depois de meses de preparação Finalmente se aproxima o dia em que cerca de 8 mil peregrinos Sairão do Pará para participar da 38ª edição da Jornada Mundial da Juventude JMJ Que será realizada no Rio de Janeiro Nos dias 23 a 28 deste mês São esperados 3 milhões de inscritos E mais de 700 voluntários Dos quais 80 são paraenses O evento foi agendado para o Brasil Na última edição da Jornada Ocorrida em agosto de 2011 Em Madrid, na Espanha Esta será a primeira visita do Papa Francisco ao país Nosso bispo com muito entusiasmo Ele convidou os jovens da Diocese A ir a essa jornada Ele já tinha levado uma caravana Com mais de 60 pessoas da jornada para o Amadri Então surgiu no coração dele Essa vontade de levar os jovens da Diocese Somos mais de 3 mil Que estão saindo da nossa Diocese Para a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro E aqui em Capanema nós estamos organizando Depois desse desejo Nós estamos organizando Há 12 meses atrás Resgatando alguns jovens Das comunidades Das nossas próprias comunidades Carlos Henrique vai acompanhar a caravana E pela primeira vez Estará participando da Jornada Mundial da Juventude Bom, eu estou com uma expectativa muito boa Muito grande Eu tenho uma perspectiva Que depois dessa jornada da juventude Nosso país vai ter um bom crescimento de jovens Que é cristão A gente acredita que Depois dessa jornada A gente vai virar mais jovens nos confessionários Como aconteceu em Madri Mais jovens participando das igrejas Como aconteceu também em Madri Então essa perspectiva que eu tenho Da Jornada Mundial O Papa diz Sobre uma mensagem A mensagem dele é alegrar E de fazer discípulos entre todas as nações Essa mensagem do Papa E que a gente possa fazer ser essa alegria Só da Arquidiocese de Belém São cerca de 4 mil peregrinos Que viajarão de avião E principalmente de ônibus Em caravanas E de Capanema sairão 63 A nossa reportagem Veio até a casa de um dos jovens Que vai pela primeira vez Participar da Jornada Mundial da Juventude E dessa vez Acontece no Rio de Janeiro Aqui no Brasil João Paulo Como é que está a expectativa? Olha, bom dia Elson Farley A expectativa está maravilhosa, né? Primeira vez que eu vou participar Vou representar a comunidade Santa Luzia O grupo PVJ E sabendo que a expectativa está maravilhosa Porque é representar também A paróquia de Capanema, né? Na São Pepe Socorro Juntamente com os outros Meus colegas que vão Da Arquidiocese de Castanhal E também, eu digo assim Que a minha expectativa está maior Porque, além de tudo isso Foi um presente de aniversário Essa viagem para a Jornada Mundial da Juventude Que acontece aqui no nosso Brasil João Paulo sairá do Estado Pela primeira vez E fala da preocupação da família A preocupação é muito grande Sobre a viagem, né? Vê que a minha mãe fica com medo Mas, graças a Deus Eu digo assim que Dentro da nossa família Eu tenho um exemplo assim Muito grande de fé Que é minha avó Minha mãe E outra assim Que essa viagem É uma viagem assim Que vai me trazer muita felicidade Eu vou aprender coisas novas Vou trazer E a minha expectativa é Ir ao encontro do Papa E trazer para os jovens Que irão ficar A Jornada Mundial da Juventude Também será a oportunidade De paraenses se relacionarem Com outros paraenses E até mesmo Devido às dificuldades de locomoção Típicas da Amazônia Será espaço para a gente Da própria diocese Se ver pela primeira vez Justamente A pertence a essa diocese de Castanhal Temos jovens Que nós vamos conhecer Outros jovens De outros países também É uma expectativa Muito grande Uma expectativa maravilhosa Que não só A gente está se preparando Para essa viagem Mas como espiritualmente Porque A base de tudo Nessa Nossa caminhada É Se preparar espiritual No decorrer da caminhada No decorrer da nossa viagem Nós vamos ser Ali com a gente O nosso diretor espiritual Vamos estar fazendo oração Vai ser uma coisa bem divertida Porque vai ter dinâmicas Antes da semana da jornada É de praxe a realização Da pré-jornada Chamada no Brasil De semana missionária Os paraenses Que já estão viajando São voluntários Que participarão Da preparação no Rio Ou peregrinos Que participarão De semanas missionárias Em outros estados A maioria Que vai a JMJ Por terra Porém Parte na quinta-feira Dia 18 Boa sorte ao João Paulo E a todos aqueles Que vão participar Da jornada mundial Da juventude Pela primeira vez A juventude Dessa diocese De Castanhal A juventude Da pastoral Da juventude de Capanema Estarão participando Da jornada mundial Da juventude Eles estarão partindo Na quinta-feira E que Deus O acompanhe E abençoe A viagem de vocês Que tragam Boas notícias E boas novas Para toda a juventude De Capanema Que não vão poder Acompanhá-los Afinal de contas São 63 jovens Que conseguiram Participar Conseguiram uma vaguinha Apertada Nessa caravana Mas conseguiram Parabéns E boa sorte E desde já Boa viagem A todos A seguir Moradores da PA 124 Ameaçam Interditar Rodovia Que liga Capanema A Salinas Após os nossos comerciais Já de volta no seu Capanema Agora Esse já é o nosso Terceiro e último bloco Antes de falar pra você De um provável protesto Uma provável interdição Que vai acontecer Na rodovia Que liga Capanema Salinas Salinas Deixa eu trazer pra você O recado da loja A renovar A renovar Extra 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 Grande oportunidade Super negociação de débitos Você que tem contas em atraso na Renovar Procure nossa loja E confira maneiras incríveis para quitar ou renegociar seus débitos Quanto maior o atraso, maior o desconto Estamos aguardando por você Compareça e recupere seu crédito Grandes negócios com os melhores preços Aguardam por você Na loja A Renovar A Renovar Avenida Barão de Capanema Então vai lá na loja A Renovar E aproveite Essa grande oportunidade Pra você Moradores da PA124 Que liga Capanema Salinas Cansados de verem tantos acidentes acontecer Tantas pessoas terem prejuízos com seu carro Com a sua moto Devido aos vários buracos que existem ao longo dessa rodovia Causados em sua maioria Pelo excesso de carga Transportado pelas carretas Da fábrica de cimento Em Capanema Esses moradores estão ameaçando interditar Ainda esta semana A rodovia 124 Para ver se conseguem chamar a atenção das autoridades Do governo do estado Para que o problema seja resolvido E pedem também a colaboração da empresa Cibrasa Jacó, pode pôr aqui na tela Moradores de localidades ao longo da PA124 Principalmente a partir da saída de Capanema Com destino a Salinópolis Até a estrada da 7ª Travessa Com o apoio de outras comunidades E de motoristas que utilizam diariamente essa rodovia Estão organizando uma manifestação para fechar a estrada Olha, eu moro aqui aproximadamente de 7 a 8 anos E toda vez que a gente vê É pneu estourado É prejuízo Acidente com a caçamba E um carro pequeno aqui Por sinal Até a porta estava jogada ali Então Morte Já socorri muitas pessoas No meu carro para levar até a cidade É esse o problema Será um protesto às péssimas condições da rodovia Que vem sendo destruída pelo excesso de carga das caçambas Que carregam matéria-prima do cimento para a Cibrasa Buraqueira Cibrasa também Uma pista que foi preparada Não foi preparada para um peso bruto desse Então o que acontece é isso Agora eu queria saber Onde é que estão os nossos impostos que nós pagamos Os moradores querem que a Cibrasa coopere com a manutenção da estrada Que apesar de resistente Não foi projetada para receber trânsito com a alta tonelagem Transportada por aqueles veículos Dia e noite Sem trégua Principalmente no inverno Eu troquei uma faixa do enceio a sete pneus E sem contar as minhas viagens Vai para a rua Para ajeitar Encher pneus Sinceramente É uma palhaçada isso Então aqui fica um apelo De um dos moradores Que representa essa comunidade Aqui da sétima travessa Aqui na entrada da sétima travessa Que está cansado de ver acidentes acontecerem Pessoas terem prejuízos com seus automóveis Seus veículos, motos, carros Quando passam aqui em direção a Salinópolis E também os próprios moradores desta localidade Estão sofrendo muitos prejuízos Por causa desses buracos Que são causados em sua maioria Devido ao excesso de peso Sobre as caçambas dessa empresa Nesse trecho Os carros são obrigados A desviar dos buracos Pois são duas enormes crateras Que podem causar sérios prejuízos A um veículo Que esteja circulando Sem conhecer a estrada Este taxista diz que já teve que trocar muitos pneus Por causa dos buracos E que o motorista precisa ter muita habilidade Para desviar e não cair em uma das crateras Já bastante, bastante Perdendo pneu, quebrando peça de carro Desalinhando Tudo, né? Agora alguns moradores daqui ameaçam interditar Parece que essa seria a única solução Para chamar a atenção das autoridades É, nós estamos querendo interditar É o topo Nós vamos reunir Primavera Peiraba Salinas Batipuru Para cortar a pista Para ver se arruma Infelizmente nós chegamos A um certo ponto Que parece que não só no nosso estado Mas em todo o Brasil As coisas só se resolvem desse jeito Se o povo for para a rua Se a população se unir E for manifestar For protestar e cobrar Os seus direitos Faz questão de ressaltar os seus direitos Porque a estrada está desse jeito Faz tempo Essa já é a segunda reportagem Que nós fazemos na rodovia Capanema Salinas E está aí No descaso das nossas autoridades Infelizmente Como essa estrada Não é muito utilizada Pelas pessoas que chegam De Belém A Salinas Parece que o governo do estado Simplesmente faz vista grossa Disse que ia Prometeu restaurar a estrada E até agora Não foi feito nada Então os moradores Insatisfeitos Com essa situação Inconformados Já não aguentam mais Estão aí decididos A interditar A estrada Que liga Capanema A Salinas Ainda não marcaram data E é bom que não anuncie É bom que não anuncie Dada para que seja Pegue de surpresa mesmo Para que o governo do estado Sinta na pele E tenha essa dor de cabeça Porque parece que só assim O problema será resolvido Olha aí Quantos buracos Quantas crateras Até acidentes já aconteceram Porque pessoas tentam desviar dos buracos E acabam ocasionando acidentes Colidindo contra o carro Porque são obrigados A passar para a contramão Então está essa situação aí A gente espera que tudo seja resolvido pacificamente E que a população vá mesmo para as ruas Vá protestar e cobrar os seus direitos Oportunidade de emprego O nosso tempo está acabando A Gás Nobre precisa de atendente de telemarketing Do sexo feminino Com idade mínima de 25 anos A gente volta amanhã neste mesmo horário Em mais um Capanema agora Se Deus quiser A todos uma tarde maravilhosa Obrigado minha gente Obrigado meu Deus E aí E aí E aí E aí Obrigado.